Como vimos no bloco anterior, Bauru está intensificando a vacinação contra a febre amarela no município e não vai usar a versão fracionada da vacina. Mas o assunto ainda desperta muitas dúvidas na população. Para tentar esclarecê-las, recebemos aqui no estúdio Carlos Magno Fortaleza, que é médico especialista em moléstias infecciosas e professor da Faculdade de Medicina da Unesp em Botucatu. Professor, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado, é um prazer estar aqui mesmo. Vamos começar falando sobre essa busca desenfreada por vacinação, principalmente depois do anúncio da OMS, de algumas áreas de risco em alguns estados. Há motivo para tanto desespero, para esse pânico? Olha, isso depende muito de onde você está. Nós temos áreas em que há uma morte de macacos importante, em que casos humanos aconteceram. Nessas áreas é necessário que a vacina seja feita de maneira mais rápida. Isso tem acontecido em algumas regiões da Grande São Paulo, por exemplo. Em outras regiões, a vacina pode ser feita com mais tranquilidade, sem essa necessidade de corrida aos postos, principalmente nas pessoas que ficam muito em zona urbana, que não vão para próximo de áreas silvestres. Que é onde existe o contágio. Que é onde existe o contágio. Hoje nós só temos o ciclo silvestre da doença no Brasil, que é o ciclo em que o vírus é transmitido de um macaco para um humano, através de um mosquito silvestre. Nós não temos o ciclo urbano, aquele que o mosquito da Dengue, Aedes aegypti, transmite de uma pessoa para outra. Então, enquanto tivermos só o ciclo silvestre, o risco é estar próximo de áreas silvestres, áreas onde existe população de macacos. E existe a possibilidade de vir a ter essa transmissão em área urbana? Existe, porque nós temos cidades hiperinfestadas pelo Aedes aegypti. Como a Aedes aegypti é um vírus que pode transmitir a febre amarela, sempre temos aquele medo de que ele passe a transmiti-la também e a gente volte a ter febre amarela urbana no Brasil, que não acontece desde 1942. Certo. Agora, uma questão que tem gerado também bastante dúvida em relação à dose fracionada da vacina. Qual que é a diferença dela da vacina convencional e por que ela é utilizada em algumas situações? É preciso entender uma questão. A dose atualmente utilizada da vacina foi determinada muitas décadas atrás, no começo do século XX, e nunca se mudou essa dose. Sempre continuou sendo a mesma dose aplicada. Há muito tempo, e eu fiz parte do comitê assessor do Ministério da Saúde para a Febre Amarela, onde havia os produtores de vacina, os especialistas em macacos, pessoas que trabalhavam com a epidemiologia da doença, sempre discutindo essa questão, Então, há muito tempo, cerca de 10 anos, já havia indícios de que uma dose 5 vezes menor da vacina funcionaria tão bem quanto a dose inteira. Foram feitos alguns testes pela Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, e essas pessoas que foram vacinadas com a dose de um quinto da dose normal foram acompanhadas por 8 anos, e até os 8 anos, a imunidade conferida pela vacina na dose menor era exatamente igual à conferida pela vacina na dose inteira. Quando se fala que a imunidade dura 8 anos dessa vacina, se está, na realidade, cometendo um erro. Nós sabemos que ela dura pelo menos 8 anos. É muito possível que ela dure o mesmo tempo que a da dose tradicional. Que é? Que é para sempre. Hoje, a Organização Mundial de Saúde determina que você só precisa se vacinar para a febre amarela uma vez na vida. A indicação antes era de 10 anos. A cada 10 anos. Mas aí também se percebeu que uma vacinação única já promove uma defesa para o resto da vida. À medida que nova segurança se obtém com isso, mais vai ficando tranquilo para diminuir o número de doses e até para reduzir a dose. Agora, é importante fracionar nesse momento, porque por mais que a gente produza vacina, nós não vamos conseguir produzir rapidamente para proteger de imediato a grande população que está sob risco. Então, o fracionamento vem nessa ideia de fazer uma dose menor e assim se atingir uma população 5 vezes maior com as doses de vacina que hoje são disponíveis no Brasil. Como tudo indica que a vacina fracionada funciona igual a vacina tradicional, isso é uma medida bastante acertada das autoridades de saúde. Agora, muita gente está procurando os postos de saúde sem saber se pode tomar a vacina. Porque existem grupos de risco em casos que a vacina não é indicada. A questão do risco da vacina da febre amarela, ela tem a mesma razão pela qual a dose fracionada funciona. A vacina é dada com um vírus vivo. É um vírus enfraquecido, atenuado, como nós chamamos, mas é um vírus vivo. Esse vírus se reproduz. Por isso que uma dose pequena provavelmente é igual a uma dose grande, porque o vírus vai se reproduzir no corpo humano. O que acontece é que pessoas que não têm as defesas funcionando perfeitamente, elas podem ter uma infecção grave pelo vírus da vacina, que pode ser semelhante a uma febre amarela como a que é adquirida na natureza. Então, há pessoas com problemas de defesas de imunidade muito sérios, como pessoas com HIV que têm a imunidade muito ruim, as que têm HIV mas têm a imunidade boa, ainda podem. Pessoas que tomam quimioterapia, drogas que mexem com a imunidade, medicações para doenças reumáticas, por exemplo, e as gestantes pelo risco de transmitir para o feto e o feto poder ter alguma alteração. Então, esses são grupos que não devem ser vacinados. Quanto aos idosos, observou-se que idosos têm mais risco de reação grave que as pessoas jovens. Então, é o que nós chamamos de contraindicação relativa. Quando nós estamos diante de um idoso, nós pesamos se o risco que aquele idoso tem é maior da febre amarela ou o risco é maior da vacina, antes de tomar a decisão de vaciná-lo. E aí, nesses casos, há outras formas de se prevenir contra a febre amarela? Sim. Uma das formas, naturalmente, se é possível, é não ir para locais onde existem matas, populações de macacos, quer dizer, permanecer na zona urbana. Quando isso não é possível, o uso de repelentes é sempre indicado, exatamente para evitar que esses mosquitos de área silvestre acabem picando e transmitindo a febre amarela. Aproveitando que você citou a população de macacos, ainda existe muita confusão no que diz respeito à transmissão. Muita gente ainda acredita que o macaco transmite a doença. Vamos esclarecer esse ponto específico? Sim. Na realidade, o macaco é a fonte da doença que mantém a permanência dela na natureza. E, atualmente, as transmissões têm sido feitas, de fato, de macacos para seres humanos. No entanto, não adianta sair por aí matando macaco. Primeiro, porque a população de macaco é gigante. Ninguém matará todos os macacos. Segundo, porque desde que se entendeu que, antes de começar a morrer pessoas de febre amarela, começam a morrer macacos, a vigilância da morte de macacos passou a ser um importante marcador para risco de febre amarela. Então, em todo lugar onde se está vendo morte de macacos, se faz uma intensificação da vacina para a febre amarela. Então, os macacos são excelentes sentinelas. É importante deixar a população de macacos ali onde ela está, para que exatamente ela nos sinalize onde e quando os casos de febre amarela podem acontecer. Um exemplo claro é a Grande São Paulo. Antes de começar a haver casos humanos, o que houve? Houve morte de macacos no horto florestal, na Serra da Cantareira, em lugares onde existe uma população grande desses primatas. Isso fez com que só antes que acontecessem os primeiros casos humanos, já 2 milhões e 500 mil pessoas fossem vacinadas de pronto. Agora que os casos estão mais disseminados pela Grande São Paulo, aí é uma necessidade de uma operação de guerra para vacinar todos os demais habitantes, quer dizer, 20 milhões de pessoas que residem em São Paulo e naquelas cidades da zona metropolitana. Na verdade, eles atuam então como protetores, avisando de antemão a presença do vírus. Exatamente, fazendo com que a vacina então seja fornecida para aquelas populações que moram naquelas proximidades. Tá certo, eu agradeço a sua participação hoje aqui com a gente. É um prazer estar aqui.